Meu grande amor Senti vontade de levá-lo para a cama Ver você dizer que ama Sentindo o mesmo prazer Se eu lhe perder Eu não quero mais ninguém Porque você me faz bem Vou amá-lo até morrer Quero você pra ser dono do meu trono A minha noite de sono Com você quero dormir Irei sentir o seu corpo no meu lado Meu eterno apaixonado Eu não irei desistir Quero sentir da boca Seu beijo quente Pra nosso amor ir em frente Eu não quero ouvir o não Meu coração Eu já lhe dei de presente E lhe terei futuramente Pra zelar a nossa união Quero sentir seu corpo no meu tocando E o meu lhe assediando Se gostar lhe darei mais Faça de mim a mulher mais feliz do mundo Meu amor é tão profundo Não lhe deixarei jamais Faça de mim a mulher mais feliz do mundo Meu amor é tão profundo Não lhe deixarei jamais Não lhe deixarei jamais